Momento Saúde Vacinação contra a Covid-19. Vamos ver os números atuais, segundo o Ministério da Saúde? Vamos lá? Olha, até agora foram distribuídas 207.164.230 doses de vacinas. Doses aplicadas 168.157.560. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina somam 117.005.470.000. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 51.152.090.